Nessa semana, a Bolsa de Valores iniciou um projeto novo no mercado de opções e agora, para algumas ações, as ações que têm muita liquidez, terão opções com vencimento semanal. Ou seja, toda semana vai ter opções ali vencendo daquelas ações e você vai poder fazer estratégias mais curtas, mais rápidas, para ter um lucro ali mais rápido. Mas poucas pessoas sabem o que é opções, o que são opções, como que você pode ganhar dinheiro com opções, como que você pode alavancar o seu resultado na Bolsa de Valores, como que você pode proteger a sua carteira de investimento através das opções e também ganhar renda todos os meses utilizando as opções. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas nesse vídeo eu vou explicar para você nos detalhes o que é o mercado de opções, como que ele funciona, como que você pode incluir ele na sua carteira de investimento e, claro, acelerar os seus ganhos aí na Bolsa de Valores. Então, cara, primeira coisa, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, já se inscreve, porque esse vídeo merece a sua inscrição. Se você já é inscrito, curte, compartilha e deixa aqui para mim nos comentários se você já investe no mercado de opções. A primeira pergunta, o que são opções? O que são opções? Cara, opções é um ativo negociado na Bolsa de Valores, tá? Tudo regulamentado, tudo certinho, então é negociado na Bolsa de Valores, tá certo? E nada mais é do que um contrato para o futuro. Então, você faz um contrato hoje, você e um outro investidor. É claro que você nunca sabe quem é o outro investidor, porque isso aí é coisa da Bolsa, né? Mas você, com outra pessoa, você faz um contrato para o futuro. E nesse contrato para o futuro, você pode comprar uma ação ou vender uma ação, a depender do tipo de opção que você tiver na sua mão, beleza? É um contrato para o futuro que vai dar o direito para você de comprar ou vender uma ação lá no vencimento, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que as opções é um ativo que se deriva, sai de uma ação. Então, nós chamamos isso no mercado de derivativo, tá? Opções é um derivativo. Por quê? Porque não existe uma opção do nada. Ela é uma opção sobre uma ação, uma opção de Petrobras, uma opção da Vale, uma opção do Bradesco, uma opção do Banco do Brasil, por aí vai. Então, é uma opção que sai, que é extraída de uma ação. Ela tem como ativo base uma ação. Então, você precisa saber qual que é a ação que essa opção ali tem como ativo base. Mas eu já vou te mostrar em todos os detalhes. Inclusive, eu vou te mostrar o site que eu utilizo muito aqui para escolher as opções que eu coloco na minha carteira de investimento, tá? Mas vamos aqui falar sobre as características básicas de uma opção, né? As coisas básicas. Então, existem basicamente duas opções no mercado. Call e Put. Call são opções de compra, opções de compra. Então, o nome dele é Call. Por favor, nunca fale Call. Tem muita gente que faz vídeo aqui para o YouTube que fala sobre opções e me fala Call, mano. Call é coisa de parede, para você pintar parede. É Call, beleza? Call. C-A-L-L, tá? A outra opção que existe é a Put. P-U-T. Que é uma opção de venda. É uma opção que dá o direito de você vender uma ação. Vender o ativo subjacente, beleza? Toda opção tem o que a gente chama de prêmio. O que é o prêmio, Danilo? O prêmio é o valor que você paga para ter aquela opção. Então, para ter esse contrato, eu pago um valor. Eu desembolso um valor. Que valor que é esse? Isso nós chamamos de prêmio. Combinado? Prêmio. E toda opção tem um strike. O que é o strike, Danilo? O strike é o preço do futuro. É o preço que você vai ter o direito de comprar ação ou vender ação no futuro. Eu vou mostrar todos os detalhes para você aqui na prática. Segura a mão aí, não sai do vídeo não, beleza? Toda opção tem um vencimento. Então, até sexta-feira passada, o vencimento das opções aconteciam toda terceira sexta-feira do mês. Então, você olhava lá o calendário, mês de janeiro, fevereiro, março. Você contava três sexta-feira, na terceira sexta-feira era o vencimento das opções. Agora, esse jogo mudou. Agora, a bolsa está trazendo uma novidade que a opção vai vencer toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira vai ter vencimento de opções. Você vai poder escolher ali aquelas opções que você quer negociar. Para qual sexta-feira que você quer negociar, combinado? Outra característica muito importante do mercado de opções é que existem opções do tipo americana e do tipo europeia. As opções do tipo americanas são aquelas opções que dão o direito de você exercer ali o seu direito de comprar o ativo ou de vender o ativo, né? Antes do vencimento. Então, aquela opção tem um vencimento determinado, uma data X que vence. Mas se durante o percurso você quiser exercer o seu direito, você pode, porque essa opção é do tipo americana. Por outro lado, tem as opções do tipo europeia, que você só pode exercer o seu direito lá no vencimento. Só no vencimento que você vai poder exercer o direito de comprar ou vender a ação, combinado? Então, veja só o que a gente falou aqui. Vamos fazer aqui um review rapidinho aqui, ó. Toda opção, ela tem um prêmio. O prêmio é o que você paga para ter aquela opção. Toda opção, ela tem um strike. O strike é o valor do direito lá no futuro. Então, quanto você vai pagar por aquela ação ou quanto você vai receber por vender aquela ação, né? A depender do tipo de opção que você tem na carteira. Se for call, opção de compra, você vai comprar as ações. Se for put, opção de venda, você tem o direito de vender as ações. Toda opção tem vencimento. E o vencimento ocorria todos os meses e agora vai ocorrer todas as semanas, beleza? Toda opção, ou ela é americana ou ela é europeia. Americana são aquelas opções que você pode exercer o direito qualquer dia ali, né? Até o vencimento. A opção é europeia somente no vencimento, beleza? Vamos ver aqui como que funciona o código de uma opção para você entender, né? Na prática, o código de uma opção. Se liga só. Esse é um código de uma opção, tá? Então, para quem opera no mercado de ações, sabe que as ações têm um código de negociação. Petro 4, Petro 3, BBDC 4, que é as ações do Bradesco. BBAS 3, que são as ações do Banco do Brasil. O código da opção é formado por esse código aqui, tá certo? O ticker de negociação é formado por esse código. O que significa esse código, Danilo? Vamos lá. Esse código significa, em primeiro lugar, de qual ação essa opção é, certo? Então, aqui eu já sei que essa opção específica, ela é da Petrobras, tá? Das ações da Petrobras. Depois a gente consegue ver se ela é da Petro 4 ou Petro 3. Mas a maioria das vezes, Petro 4, que é a ação mais negociada da Petrobras. Depois, essa opção me mostra uma letra. Essa letra me passa duas informações. Qual que é o tipo dessa opção, é call ou é put e qual que é o vencimento dessa opção. Call ou put e qual que é o vencimento. E aí, pra te mostrar isso, eu vou vir aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Essa é a tabela de vencimento das opções, certo? Ó, tabela de vencimento das opções. Deixa isso aqui pra baixo. Então, veja só. Tem vencimento de janeiro a dezembro e cada letra representa o mês. Então, letra A representa janeiro. Letra B representa fevereiro. Letra C representa março. E por aí vai. M representa janeiro. X representa dezembro. Qual que é a diferença principal aqui? Que de A a L... Deixa eu ver se consigo dar um zoom maior aqui, ó. De A até a letra L, nós estamos falando de call, de opção de compra. E de M de Maria até X, nós estamos falando de opção de venda, beleza? Então, essa informação, ela me diz que essa opção aqui é uma call que vence em janeiro. E esse número que aparece aqui, ó, é um número que representa um valor aproximado do strike. O que é o strike? É o valor do meu direito lá no vencimento. Então, por exemplo, essa opção aqui, ela me fala que em janeiro eu vou poder comprar as ações da Petrobras por um strike aí de 20 reais, próximo de 20 reais, certo? Em janeiro eu vou poder comprar as ações da Petrobras por um strike próximo de 20 reais. Se chegar em janeiro, se chegar em janeiro, as ações estiverem custando 15, eu posso comprar por 20. Mas eu não vou exercer o meu direito, porque vai estar mais caro. No mercado tá 15. Eu vou comprar por 20? Não vou comprar. Então, eu não vou exercer o meu direito. Só que se chegar em janeiro, as ações estiverem custando 40, eu vou poder comprar por 20, beleza? Eu vou poder comprar por 20 reais, porque eu já tinha essa opção na minha carteira, beleza? Então, esse é o código de negociação de uma opção. Ele é formado por ação, Petro, a letra A, que representa o mês de vencimento e o tipo da opção e o strike. Agora, a bolsa, ela entrou com uma nova modalidade, que são as opções que têm vencimento semanal. As opções que têm vencimento semanal, elas serão negociadas assim, sob esse código aqui, Petro A20. E depois do strike aqui, do número que representa o strike, você vai ter um W e um número, que pode ser 1, 2 ou 4, certo? 1, 2 ou 4. Por que não vai ter o 3? Porque o 3 é a terceira semana, que já era o vencimento das opções. Então, as opções que vencem na terceira semana continuarão ali padrão. Agora, você vai ter 1, 2 ou 4. Então, por exemplo, se você ver esse código aqui, Petro A20W4. W significa semana em inglês, né? Week em inglês. Então, Petro A20W1 significa que essa opção vai vencer na sexta-feira da primeira semana do mês de janeiro. Então, você vai olhar o calendário e vai ver a primeira semana, né? Então, ó, semana número 1 do mês de janeiro. Então, vou olhar lá, sexta-feira vence essa opção, beleza? Então, aumentou ali mais uma letra e mais um número. Esse é o código de negociação das opções. E agora, tem duas informações aqui que são importantes. Como que funciona o prêmio e como que funciona o strike. Eu vou abrir aqui pra você um site que eu utilizo muito, que é o site chamado opções.net. Deixa eu arrumar aqui, opções.net. Tá vendo, ó, aqui em cima? Opções.net é o site que eu utilizo pra monitorar as minhas opções ou pra ver as opções. Então, basicamente, como que funciona esse site? Você tem os menus aqui em cima, você vai clicar em opções, grade de opções, tempo real. E aí, esse site, claro, ele é pago. Se você quiser ver as informações em tempo real, você tem que pagar ali a assinatura. No meu caso, eu nem tenho assinatura agora. Eu já tive, mas agora eu não tenho. Porque, em muita correria, eu não tô conseguindo operar opções de uma forma muito efetiva. Então, como eu faço só venda coberta, que é um tipo de estratégia que existe no mercado de opções, eu não preciso ter agora esse site assinado. Mas, pra quem opera bastante opções, é importante ter. Você vem aqui em lista, você pode escolher bancos, BDRs, elétricas, ETFs, mais líquidos. Vamos colocar o padrãozão aqui, Petro e Vale, que são as mais líquidas de todas, tá certo? Então, nós estamos aqui com a Petro e Vale. Você pode escolher o tipo, Calls ou Puts, ou você quer ver todas. Então, eu vou colocar só as Calls. E aí, você pode escolher o vencimento. Vê lá, W2, que vai vencer dia 9 de fevereiro, né? W3, que vai vencer no dia 16 de fevereiro. W4, que vai vencer no dia 23. Mas você falou, Danilo, que não tem W3. Por que que tá escrito aqui? Se você for olhar o código da opção, efetivamente não tem, né? Então, você pode dar um zoom aqui maior. Não tem aqui no código da opção, Petro B386, não tem. Se você selecionar o vencimento pro W2, já tem, Petro B375W2, beleza? Por que? Vai vencer na segunda semana de fevereiro, de fevereiro, certo? Vamos ver as padrões aqui, que é do dia 16 e 2, olha só. Vamos entender as informações que tem aqui nessa tela, beleza? Vamos escolher essa opção aqui mesmo, Petro B386. Então, qual que é o tipo dessa opção, né? Qual que é o modelo dessa opção? Ela é uma opção europeia. Você só pode exercer o direito lá no vencimento. Então, se você tem a opção aqui, o strike é R$37,51. O que que significa isso, Danilo? Significa que no dia 16 do 2 de 2024, eu terei o direito de comprar as ações da Petrobras, porque isso aqui é uma call, por R$37,51, beleza? R$37,51. Só que pra eu comprar essas, pra eu ter esse direito, né? Pra eu ter esse direito, eu tenho que desembolsar, pagar o prêmio. E qual que é o prêmio? R$2,88. Então, por opção, eu desembolso aí R$2,88. Então, lá no vencimento, se eu comprar essas opções, lá no vencimento, eu vou ter o direito de comprar as ações da Petrobras por R$37,51, que é o valor aqui do direito. Quando que é o vencimento dessa opção? O vencimento dessa opção é em fevereiro. Por que fevereiro, Danilo? Porque, olha só que interessante, Petro B, Petro B386. Lembra que eu mostrei aqui a tabela? Ó a tabela, B, fevereiro. É uma opção de compra. Então, eu vou ter o direito de comprar essa opção lá em fevereiro. Vamos ver aqui agora como que funciona as puts. Então, a gente vai clicar aqui em puts. Deixa eu só tirar esse negocinho daqui. A gente vai clicar aqui em... Aí, a gente vai ver as puts. Olha só que interessante. Petro N386. N do quê? N de navio. Para eu comprar essa opção, para eu ter esse direito aqui, eu tenho que desembolsar R$0,20. E essa opção, Petro N386, me dá o direito de vender as ações da Petrobras. Eu vou vender essas ações por R$37,51 lá no vencimento. Eu vou vender essas ações, certo? Porque isso aqui é uma opção de venda, uma put. Então, vamos fazer um review aqui do que a gente já falou, para ver se você está conectado comigo. Já deixa o like aqui. Já deixa o like aqui no vídeo, que tem muita informação, né? Esse vídeo, eu falei, é um vídeo longo, mas tem muita informação. Mas já deixa o like aqui. É importante eu saber se você está ou não curtindo, demorou? Então, existem dois tipos de opções. As calls e as puts. As calls me dão o direito de comprar ação lá no futuro, no vencimento. E as puts me dão o direito de vender a ação lá no vencimento. Vamos para um exemplo prático? Danilo, eu quero fazer um exemplo prático. Quero que você me mostre um exemplo prático de como que funciona. Então, bora abrir aqui a nossa famosa planilha do Excel, para a gente fazer um exemplo prático, beleza? De como que funciona, ó. Então, estou aqui com a planilha do Excel. Então, digamos aí que eu tenha na minha carteira as ações da Petroquatro. E o preço dessas ações hoje é de R$35,00. R$35,00, certo? E eu quero proteger as minhas ações. Eu tenho 1.000 ações, vou colocar aqui, ó. 1.000 ações por R$35,00. Eu vou deixar tudo certinho para você entender como que funciona essa parada. Qual que é o meu investimento aqui? R$35.000? R$35.000,00 em ações da Petrobras. E eu quero proteger essas minhas ações, certo? O que eu faço? Eu vou lá e compro uma put. Então, eu compro uma Petro N e eu coloco um strike aqui, sei lá, de R$32,00. R$32,00 a R$1.000,00. É, quantidade também, né? R$1.000,00 não. Quantidade. Quantidade aqui, R$1.000,00. Para ter essas puts, eu desembolsei um prêmio, né? Para eu comprar esse contrato, eu tenho que desembolsar um prêmio. Eu tenho que dar um prêmio agora. Qual foi o prêmio que eu dei? Digamos que eu dei aí R$1,00 por cada opção, beleza? R$1,00 por cada opção. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, R$1.000. E vai multiplicar por R$1.000,00 aqui, né? R$1.000,00 por R$1.000,00, beleza? R$1.000,00, é, R$1.000,00 por R$1.000,00, R$1.000,00 eu gastei para ter essas opções. Chegou no vencimento, que quando que vem essa opção? Em fevereiro, né? No dia 16 do 12, do 2, 16 de fevereiro de 2024. Chegou lá no vencimento, as ações da Petrobras estão sendo negociadas, ó, o strike aqui, eu vou até pôr aqui, ó, strike R$32,00. Chegou no vencimento, as ações da Petrobras estão sendo negociadas por R$30,00, R$30,00. Então, agora, o meu investimento não é mais R$35.000,00, agora o meu investimento é de R$30.000,00. Eu perdi R$5.000,00, porque as ações desvalorizaram. Porém, eu tenho direito de vender essas ações por R$32,00, porque eu já comprei esse contrato. Então, eu vou vender essas ações por R$32,00. Então, se no mercado está R$30,00, eu estou vendendo por R$32,00. Eu estou vendendo por R$32,00. Estou vendendo por R$2,00 a mais do que o mercado. Então, se eu tinha as ações da Petrobras aqui, que estavam custando R$35,00, e elas caíram para R$30,00, eu perdi R$5.000,00. Entre aspas, perdi, né? Porque ela desvalorizou, eu perdi R$5.000,00. Mas, como eu já tinha uma opção para vender essas ações por R$32,00, eu vou lá, exerço o meu direito e eu vendo as ações por R$32,00. Então, no final, a minha operação foi R$1.000,00 por R$32,00, R$32.000,00. Mas, para ter esse direito, eu desembolsei R$1.000,00, lembra? Então, no final de tudo, eu vendi tudo. Eu tive um resultado de R$31.000,00. Um resultado bruto de R$31.000,00. Porque eu tive esse custo de R$1.000,00 para ter as opções, beleza? Então, basicamente, as opções, elas servem aí como uma das formas de você negociar opções, é você usar ela como rede, como proteção, como garantia aí para você conseguir vender as suas ações com um valor maior que o mercado. Se chegasse no vencimento, se chegasse lá no vencimento, eu estava com uma opção aqui de R$32,00. Se chegasse lá no vencimento e as ações estivessem custando R$33,00, eu ia exercer o meu direito de vender por R$32,00? Não iria exercer o direito. Por que eu não iria exercer o direito, Danilo? Porque, basicamente, eu posso vender no mercado por R$33,00. E eu tenho um strike, eu tenho uma opção que eu posso vender por R$32,00. Está R$1,00 abaixo. Então, eu prefiro vender no mercado por R$33,00. E aí, essa grana que eu investi nessa opção, ela virou pó. Ela perde valor. Eu perdi essa grana. Foi uma proteção que eu fiz sem necessidade. Um exemplo muito comum que as pessoas gostam de dar no mercado de opções, para exemplificar isso que eu fiz agora, é do seguro do carro. Então, pense que você comprou um carro lá, um Onix. Em 2024, pagou R$90,00 nele. R$1,00, automático. Lindo, carro lindo. Pagou R$90,00 no Onix. Dá uma dó no coração, mas a gente pagou lá R$90,00 no Onix. Beleza. Você vai lá e procura uma seguradora. Uma Porto Seguro da Vida, Seguros do Banco do Brasil. Procura uma seguradora. E aí, você faz o seguro para roubo e batida. Certo? Roubo, furto e batida. Você pagou pelo seguro do carro, cerca de R$2.500,00. R$2.500,00 no seguro. Por 12 meses. Durante esses 12 meses, se tiver um roubo, um furto ou uma batida, você vai acionar o seguro. Você vai poder acionar o seguro. Caso não ocorra nenhum evento desse tipo, vai chegar no vencimento. O seu seguro vai vencer. E a seguradora ganhou todo o valor que você pagou para ela. Você não vai mais ter aquele seguro se você não renovar. Basicamente, as opções, quando a gente utiliza a estratégia de opções como um seguro, elas servem para isso. Para proteger a sua carteira de investimento de ações. Caso as ações comecem a cair, você vai ter ali um contrato já pré-estabelecido para vender as ações com preço fixado. Que esse preço é chamado de Strike, beleza? E como que uma opção pode ser boa? Pode ser uma excelente alternativa para você ter na sua carteira de investimentos? Quais são os benefícios que o mercado de opções traz para a sua carteira de investimento? Eu separei aqui, basicamente, três benefícios. O primeiro benefício é você fazer uma alavancagem operacional. Você pode simplesmente comprar uma opção ao invés de uma ação. Por exemplo, a sua expectativa é que as ações da Petrobras vão se valorizar. Vão chegar lá em R$50, R$60, ao invés de você comprar as ações hoje e correr um risco maior, um valor maior investido nas ações. Você pode simplesmente comprar opções, calls, com vencimento para o futuro e que tenha um strike maior do que hoje. Então, se hoje as ações estão negociadas ali na casa dos R$35, R$37, você pode comprar as calls para R$45. E se essa tendência de alta das ações se efetivar, de fato acontecer, você vai ter ali a oportunidade de comprar por um preço já definido R$45. Se as ações for para R$60, R$70, R$80, R$100, você vai comprar por R$45, que foi o preço que você estipulou no strike. Lembrando que não é você que estipula o strike. Quem abre as opções para o mercado é a Bolsa de Valores. Então, você precisa olhar a grade, você olha no opções.net, olha na grade lá, uma opção que tem um strike próximo daquele que você tem interesse. Em segundo lugar, tem a proteção de carteira, que é a simulação que eu acabei de mostrar para você aqui. Você tem as ações na carteira, você compra put para proteger o seu portfólio. E em terceiro lugar, e que são as estratégias que eu utilizo no meu portfólio para acelerar o ganho, é a geração de renda. Eu consigo fazer com que as opções me gerem renda todos os meses. Tem pessoas que chamam também dividendo sintético. Tem uma forma de você ganhar todos os meses uma grana com o mercado de opções, tendo ações na sua carteira. Mas é claro que se eu fosse falar cada uma dessas operações agora, nesse vídeo, ele ia ficar muito maior do que já está. Então, faz o seguinte, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo um link para você chamar a minha equipe e você conhecer a nossa mentoria de opções. É uma mentoria ao vivo, online, diretamente comigo. Quatro aulas. Cada aula eu vou falar sobre o mercado de opções. Então, a gente vai começar do nível básico até o nível mais avançado, até as estratégias que eu aplico na minha própria carteira de investimento para acelerar os meus ganhos com o mercado de opções. Estratégias como venda de put, venda de call, qual o momento de fazer, qual o momento de não fazer essas estratégias. Tudo eu ensino nessa mentoria. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá certo? Mais uma vez, obrigado por ter ficado até o final. Eu vou deixar aqui no card, aqui no card não, vai aparecer aqui, uma playlist só sobre o mercado de opções. Como que funciona o mercado de opções, os tipos de opções. Eu já gravei vídeo individual para cada coisa que eu falei aqui, eu já gravei. Falando sobre vencimento, formador de mercado. Eu vou deixar essa playlist aqui, são vídeos mais antigos, mas estão valendo. Então, clica neles aí para você assistir, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por você ter ficado até o final do vídeo, o vídeo mais longo. Mas a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.